tenha resolvido o zombar das normas convencionais que há tempo... Informa o plantão da TVBV, governador Carlos Moisés da Silva encerrou agora há pouco a reunião com os chefes de poderes, o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ronaldo Hesler, também encerrou, participaram deste encontro o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Ardicélio Ferreira de Moraes Filho, Júnior, e também o procurador-geral de Justiça do Estado, Fernando da Silva Comim. Neste encontro, os presidentes dos poderes e o governador do Estado chegaram a um consenso. A partir da reunião que o governador teve com os prefeitos, ele decidirá a ampliação da questão da quarentena em Santa Catarina por sete dias. Repito, o governador prorrogará a quarentena em Santa Catarina e o isolamento social por sete dias. Amanhã, os bancos e agências lotéricas abrem com restrições. Isso quer dizer que não haverá superlotação. Daqui a pouco, o governador divulgará em vídeo maiores detalhes sobre esta decisão de prorrogar o isolamento social em Santa Catarina e a quarentena na luta contra o coronavírus, informou o plantão da TVBV. Isso é loucura demais para acreditar. É, senhora, e como se não bastasse, agora temos um cachorro solto no campo. Olha só, ele está tentando agarrá-lo. Eu acho que o cachorro vai lhe dar algumas dicas do que ele deve fazer. Bom, agora depende dele. Agora faltam 20 minutos para as 5 horas da tarde. A presidente do TSE, Rosa Weber, disse que as eleições municipais de outubro serão mantidas. A ministra divulgou nota afirmando que apesar da preocupação com o coronavírus, neste momento há plenas condições para que o calendário eleitoral seja cumprido. Militares do Exército tiveram um trabalho diferente hoje, desinfetar a rodoviária de Brasília. Esse trabalho foi feito também no metrô. Os militares orientaram os funcionários sobre a maneira correta de fazer a limpeza nas estações. E na Índia, vagões de trens vão virar enfermarias improvisadas. Cada vagão adaptado poderá receber até nove pacientes. A Índia, segundo o país mais populoso do mundo, tem dificuldades em ampliar o número de leitos hospitalares. Essa semana, o governo determinou quarentena obrigatória no país. O jornalismo da Band continua aqui, de plantão, e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Até a próxima.